Na sessão desta quinta-feira da Assembleia Legislativa foram votados quatro projetos de lei, três de autoria do Poder Executivo e um do deputado de Assis Diniz. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Kézia Loyola. Há sete anos que o valor da hora extra dos policiais penais que atuam em atividades de ressocialização do preso, de promoção da saúde e de atividades diferenciadas não era reajustado. A mensagem do Executivo, aprovada nesta quinta-feira, garante a esses servidores um adicional de R$ 13,00 por hora trabalhada no reforço operacional. Com isso, a hora extra de R$ 20,00 passa para R$ 34,00. Outra conquista da categoria é que esse reajuste agora será anual de acordo com a revisão geral. A presidente do Sindicato dos Policiais Penais, Joélia Silveira, afirmou que a aprovação da matéria era uma reivindicação antiga da categoria. Já vem desde o ano passado que a gente vem pedindo que seja reajustado o valor da extra, que estava defasado há sete anos, porque essa extra foi criada em 2016, no valor de R$ 20,00 e ela vinha correndo com esse valor até a presente data. Esse ano houve um reajuste de 5,8%. Vai acrescer, na verdade, R$ 1,16 a esse valor. E nós precisávamos dessa valorização, até porque hoje nós temos um baixo efetivo dentro das unidades e essa valorização das extra, do valor da extra, vai ajudar nesse baixo efetivo para aumentar o trabalho dentro das unidades, aumentar o profissional a ajudar esse trabalho dentro das unidades. A proposta enviada nesta semana pelo governo do Estado e que tramitou em regime de urgência na Casa Legislativa, teve pedido de vistas apresentado pelo deputado Sargento Reginalro. Segundo o parlamentar, a matéria não contemplava as reivindicações dos policiais penais. Se eu não tivesse pedido vistas na matéria, o texto original estava, de fato, causando muita insatisfação dentro da categoria. O fato de eu ter conseguido pedir vista, apesar das nossas emendas terem sido rejeitadas, gerou tempo hábil para que o sindicato, para que os representantes da categoria conseguissem articular com o governo e melhorassem a redação para que, de fato, todos os policiais fossem contemplados. Então, como a categoria agora está sinalizando, através dos seus representantes, que está de acordo com essa nova redação, então a gente, de fato, aprovou. Era a nossa grande preocupação, tentamos melhorar o texto, tinha sido rejeitado, mas aí, como eu pedi vistas da matéria, ganhamos mais tempo e o sindicato acabou conseguindo, através do leito do governo, chegar até o governador e isso mudar ali a estrutura do texto, que, de fato, não atendia ao interesse de toda a categoria. Outra matéria ligada à área penal também foi aprovada e votada nesta quinta-feira. A emenda modificativa enviada pelo Executivo se refere ao projeto de lei que trata do funcionamento da unidade prisional de segurança máxima do Estado, vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária. A proposta se refere ao regime disciplinar aplicado aos presos, que obrigatoriamente deve ser determinado pelo Poder Judiciário. Mas os procedimentos adotados na unidade prisional vinham sendo aplicados pela própria Secretaria por meio de uma portaria. Segundo o deputado Renato Roseno, as ilegalidades foram denunciadas ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria de Presídios. Com a mensagem, tais inconformidades passam a ser corrigidas. Ela tinha várias ilegalidades. Nós denunciamos essas ilegalidades ao Conselho Nacional de Justiça e também à Corregedoria de Presídios, que reconheceram as ilegalidades e determinaram a revogação dessa portaria. Esse texto chega agora na forma de projeto de lei. Com o mesmo texto, nós apontamos as ilegalidades, as inconformidades inconstitucionais e fizemos chegar à liderança do governo, um parecer, e também à liderança do governo, deputado Romeu, mobilizou um diálogo com o Poder Judiciário, com a Ordem dos Advogados, com as entidades de direitos humanos. E houve, por fim, uma reunião do governador com o Tribunal de Justiça. A terceira mensagem do governo aprovada autoriza o Executivo, em contratos celebrados para execução indireta de serviços de mão de obra, a reservar o percentual de até 10% das vagas para a contratação de pessoas cadastradas no Cade Único. O deputado de Assis Diniz destacou que a proposta é mais uma medida para garantir às famílias de baixa renda a oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho. O trabalhador que vive de benefício, ele cria sempre um sentimento, um sentimento que leva a uma visão que ele não tem capacidade de se sustentar pela sua força de trabalho. E a lei prevê, o que nós aprovamos agora, é que essas pessoas poderão estar usando um quantitativo de 10% da quantidade de vagas que o Poder Executivo vai contratar. Isso cria para a autoestima das pessoas a responsabilidade e a dignidade de viver pelo seu próprio trabalho.